Esse é o JK no beat, esse cara é sinistro, ha 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 ha, ave maria Diretamente é, restante love fuck Quero ver pegar pique ladrão, quero ver pegar pique ladrão Na minha quebrada mandando peão, e na garupa traz um rabetão Quero ver pegar pique ladrão, quero ver pegar pique ladrão Na minha quebrada mandando peão, e na garupa traz um rabetão Passando a milhão, e passando a visão Quem que botou fé, quando não tinha um tostão Quantas vezes acordei, sem teu pedaço de pão Olhei pro lado e me ganhei pra estender a mão Hoje o recalque tá engolindo choro Que o pai passa de blindado, todo trajado, tomando banho de ouro Essa vida é pra poucos Pra quem tem fé no Senhor e acredita hoje tá gerando um troco Pavelado e merecedor Portando tudo que um dia sempre sonhou E o quintal que tá cheio de robô Nós só passa milhão fazendo bololô Pavelado e merecedor Portando tudo que um dia sempre sonhou E o quintal que tá cheio de robô Nós só passa milhão fazendo bololô Nós é favelado, é vários altos e baixos Agradeço ao hippo, já sou vitorioso A vaca tava magra, mas hoje vai ter churrasco Bebendo whisky, bom, rindo da cara do subpo Lembra quando nós não tinha nem o da passagem De roupa emprestada, difícil, tu dá moral Mas o mundo não gira, tá ligado, ele capota De naipe, de artista, cheio de lala no varal A vida é muito louca e eu ampliei minha visão E o maloqueirão vai na direção correta Tô cheio de onça e louco, guardado em tudo bolso Antes era deserto, mas agora é floresta Cê é só menino bom com dom de superação Tu pode até rir, não desacredita não E nós muito folgado no toque do trambolhão ABC vai vir na porta gritando pegar ladrão Quero ver pegar pique ladrão Quero ver pegar pique ladrão Na minha quebrada mandando pião E na garupa atrás um rabetão Quero ver pegar pique ladrão Quero ver pegar pique ladrão Na minha quebrada mandando pião É a MC Joy na voz